Porra, Pocão, estamos jogando um Suns of the Forest, viu? Mano, você acredita que a única coisa que eu... É que, mano, esses últimos dias eu estou no joelho. Eu estava na mortalha mesmo, eu estava muito cansado. Eu costumo ficar assistindo sua live quando eu vou descansar. Mas essas eu capotei mesmo. A única coisa que eu vi foi um clipe de você pulando e depois a galera indo atrás, tá? E se lascando. Tá legal esse game aí? Cara... Vai ficar mais tarde, velho. Legal! É que assim, a gente jogou ele muito mal, velho. Vocês não gostaram. Cara, a gente jogou ele tão mal, tão mal, tão mal, que, porra, velho, eu vou ser processado a pouco. Que isso, cara? O que aconteceu? Agora eu fico curioso. Vocês vão começar o save de novo? Agora ele está falando resetou, resetou. Não, na... Não, na... Ei. Ué, a galera estava hypando pra caramba, falando que esse jogo é muito bode, velho. Eu recebi um e-mail no dia do Sons of the Forte. O e-mail é grande, é grande. Vem aqui, como só mais um sub-anônimo, expressar toda a minha profunda tristeza e mágoa para com a postura empregada na transmissão de hoje, 27 do 2 de 2023. Caraca! A live em questão foi a The Sons of the Forte. Um conteúdo maravilhoso. Estava começando a streamar para mais de 20 mil pessoas. E este conteúdo só começou depois de uma espera de mais de seis horas de ter seu início efetuado, milhares de viewers com sonhos, projetos, atividades a realizar em seu dia a dia, como qualquer ser humano, estavam aguardando este conteúdo. E como disse, há mais de seis horas. E assim que foi iniciado, depois de longa espera, notou-se uma falta de comprometimento absurda por parte do dono e apresentador da live, assim como seus funcionários e amigos. Houve funcionários saindo do jogo e abandonando a live e seu menor comprometimento com o público que estava assistindo. Caraca! Pô, o E-mail é grande, velho. E-mail é grande, velho. E-mail é grande, velho. Somado a isso, ficou claro para todos os telespectadores presentes a tremenda e grotesca falta de respeito empregada em atitudes egoístas por parte do grupo responsável pela gameplay e transmissão. Eu me senti lesado, desrespeitado, pelo comportamento empregado nesta live. Todo o grupo não apresentou foco nenhum. Muito pelo contrário. Mostraram total falta de comprometimento com a transmissão e principalmente com os fãs e viewers. Proibido não gostar de jogo, garoto. Hoje, amargamente, me desligo da condição de subscriber da live. Que isso? Encerro este e-mail dizendo que procurarei os meus direitos perante o código do consumidor e perante a lei como um exímio cidadão. Caraca, cara. Aí, garotinho. Eu não vou nem relar nesse Souls of Forest. Eu não vou nem clicar em nada desse jogo, velho. Que loucura, velho. Aqui é The Last of Us. Não, Dente. Caraca, velho. Que loucura, velho. Que loucura, que loucura. Cara, e eu vou falar eu faço das palavras desse cara minha. É, então. Eu que fiz live 12 horas de live antes de começar esse desconto. Você abandonou. Ele vai me processar por sua culpa. Não, calma. Você me abandonou. Não, não, não. Quando eu fui jogar que eu chego a primeira palavra que eu escuto quando eu dropo do helicóptero. Cadê o Liminha? Ah, o Liminha tá de fake away. Já foi dormindo. Foi de base. Eu nem tinha entrado. Eu vou processar o Liminha, porra. Eu vou processar o Liminha. Eu também vou processar. Eu acho que eu faço das palavras desse cara a minha, velho. Duro, né, Apocão? Vocês vão processar. Não, eu vou ser processado. Você vai ser minha testemunha, Apocão. Você tá pulando. Você? Você não tava assistindo? Você vai ser minha testemunha. Não, não. Eu nem assisti. Eu não assisti. Ah, mas o hotel, nossa testemunha é pra te ajudar. Não, beleza. Eu assisti. Era God. Era God. Era God. Apocão do céu, velho. Apocão do céu. Duro, né, garotinho? Caramba, velho. Pô, ali eu peço... Eu até falei, depois vocês vazaram, né? Olha lá. Eu tava o dia inteiro, eu fui cuidar um diazinho depois da janta, né? E tomar uma ducha. Quando eu voltei, já tinha meado. Peço desculpa, mas foi estranho também, porque eu cheguei, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, a galera já tava lá no... Pô, eu tô aqui no avião! E eu não sabia nem abrir o Inventor. E tava duro. Esse maluco é God. O e-mail veio sem erro de português nenhum. E eu juro pra você, velho, ele escreveu, eu acho que papo de 20, 25 e-mails e floodou com vários títulos diferentes, velho. Vários, vários, vários. O maluco é God. Rei, né, velho? Rei, rei, rei. Ele tá querendo expor a opinião dele. Eu vou reembolsar, já. Reembolsei o sub aí do... do... do cliente em questão, velho. Cara, hoje em dia você acha que você só tá fazendo uma live, Apocão. É duro, velho. Código de consumidor deles. É, eu tô com medo agora aqui, velho. Olha. É, teve um grupo aí, esse último grupo aí da Pro League. Até vou já aproveitar também pra pedir desculpas, então. É, por tá transmitindo Big Call aí, que o torcedor que veio assistir vai se sentir lesionado. Teve um jogo da Eternal Fire, se eu não me engano, que eu tava cansadaço. na terceira MD3. Aí o cara mandou no chat. O cara nem é sub, né? Então talvez eu acho que eu ganhe essa daí, né? É. Na justiça. E aí o cara falou, pô, a Pocah tava no segundo mapa final. Pô, a Pocah parece que não quer nem transmitir. Eu falei, pô, cara, eu tô cansadão mesmo. Eu não quero transmitir. Eu só tô terminando o jogo por respeito a todos, né? Então. E aí o cara ficou meio pá. Então peço desculpas aí, velho. Eu vou sempre estar com um sorriso no rosto e gritando igual um maluco. Quando tiver rolando Eternal Fire e HC. Quando rolou essa gameplay em questão, eu terminei a live ainda pedindo desculpa pela gameplay medíocre que foi apresentada. Mas acho que não foi o suficiente, a Pocahão. Cara. Porra, rapaz. Pô, mas foi badaras mesmo, Galo. Mas a primeira vez é o teste. Eu juro pra você, BT. Assim, em condição do viewer e tal, do sub do canal, pô, ele sabe que essa estreia é uma merda, tá ligado, velho? Eles tipo assim, ele sabe pra o que ele veio, ele sabe o que ele vai receber, e tá tudo muito bem claro e documentado, tá ligado? Agora, com toda sinceridade, velho, se eu fosse o produtor do jogo, entendesse português e visse a gameplay que a gente jogou daquele jogo, eu processava a nós, velho. Porque, velho, o jogo nem foi lançado e a gente tirou a vontade de muita pessoa de jogar, velho. Eu acho que eu teria na moralzinha mesmo. Na moralzinha mesmo. Que vai ter... Eu não tava, Pocahão, no início, deve ter sido muito badaras a gameplay. Eu quero ver essa voz, tá ligado? Cara, Cara, se eu fosse o produtor do jogo, eu acho que eu me processaria, velho. Cara, eu tô me sentindo até culpado por ter feito o jogo da Tione contra a Penha ali, velho. Eu tô me sentindo culpado agora, velho. Não, enquanto você ficou naquele jogo, nós ficamos meio que aoizando. Aí o velho Vamp ficou num lugar, o Laux ficou explorando, o Liminha e o Gárgula e o Brecht construíram um negócio que ia do nada a lugar nenhum. A gente não pegou uma missão, a gente não fez nada, velho. A gente ficou com umas 4, 5 horas fazendo absolutamente nada. Eu acho que eu vou apagar a VOD, inclusive, velho. Isso é verdade, né? É, então. É a melhor garantia. Cara, eu acho, cara, foi uma gameplay metíocre, velho. Eu te instalei, BT. Se a gente for jogar de novo, eu vou ter que reinstalar, velho. Desinstalou? É a sétima vez que eu desestalo o The Forest e adjacentes, velho. Mano, teve uma vez que eu cansei de, tipo assim, eu cansei de pinar o The Forest e a última que a gente jogou, eu lembro que eu não morri. Eu, PEC, eu cheguei jogando direitinho, tava grandão, foi a última que a gente jogou. Que eu cheguei focado, eu falei assim, vou dar só a Gude no Gal. Vou ficar dando recurso. A gameplay fluiu. E eu não sei o que aconteceu que a gente não seguiu, velho, aquele dia, velho. Então, mano. Mas foi isso. A gente não fez missão nenhuma, Pocão. A gente ficou quatro horas sem fazer nada no jogo, velho. Big 3, complexe também 3. Pô, cara, eu tô começando a dizer, primeiro, como é bom ser sincero, né? Porque isso, pelo menos, prova que dá 100 vezes quando eu falei, pô, assisti a live de vocês, assisti vocês jogando, é porque realmente eu tava assistindo. Porque a hora que você perguntou, eu falei, eu não assisti vocês jogando esse jogo. Assistiu sim, você é minha testemunha que foi uma ótima live. Ah, tá, é verdade, é verdade. Inclusive, cara, aquele clipe lá de vocês caindo foram legais pra caramba. Estão falando que a voz já tá nos altos do processo, velho. Caramba, já pensou, velho. Eu vou ter que abrir meu olho ser processado por fazer uma live ruim. Eu vou estar com mais processo que o Rafinha Barraço, garotinho. É, velho. Tempos sombrios, VT. Tempos sombrios, velho. Não pode nem ser ruim mais no que faz, tá ligado? Cara, imagina, começa o julgamento. Aí o juiz pede pra você, né? Você, você se declara... Tipo assim, você se declara o quê? Eu já tô falando, cara, se estamos aqui para se julgar, se minha live é horrorosa, eu me declaro culpado. E aí eu acho que acaba o julgamento, não é, velho? Eu acho que... Não é. Ele pega até leve na pena. Não é? Eu acho que, pô, velho. Pelo crime de live horrorosa, eu me declaro culpado. E o Gobibi vai falando. Puto, acabou a alegria do Doutor Alegria, né, velho? Mudou até o semblante dele, velho. Olha aí, ó. E o primeiro mapa, eles estavam na gude, velho. Olha lá. Ele tá com muito, muito mais semblante de coach, né, Pocão? Ele não tá mais naquele semblante rato feliz, velho. Caralho, o Doutor, o Doutor Dolero vai virar o Doutor Tristeza, velho. Ó, as apostas para o jogo de hoje, 51% Fúria, 49% Imperial. Isso diz muita coisa, hein, senhores? Muita coisa, velho. Muita coisa, velho. Caramba, tá mais do que eu pensava. Achei que a galera ia estar nessa, nesse sonho, mas tá mais do que eu pensava, velho. cara, eu, o pessoal que tá falando de julgamento, cara, vai ser o melhor julgamento do mundo, porque, porra, já pensou o juiz falando, e eu, e a minha pena para o senhor é nunca mais poder jogar The Forest e seus jogos. Eu, eu saio, tá ligado? Aí, eu abraçando brechas, advogados, tá ligado, velho? Porra, aquela festa. A testemunha. Olha, mano, não teve uma vez que eu não joguei esse jogo e não desinstalei ele, Apocão. Não teve uma vez, velho. Eu não sei explicar. Mas esse jogo não é novo? Nem lançou ainda. Não, pô, fala sério. Nem lançou. Eu acho que nem lançou. Tá no beta. A gente vai jogar direitinho ele depois. E aí? Ah, vocês ganharam o beta. Não, pô, antes de ver se ganha. Eu não vou ter testemunha, não, viu? Eu te ajudo em tudo que você precisar, velho. Meus amigos, Tomas, essa testemunha aí, eu tô ferrado, cara. A gente comprou, isso que é o melhor, assim, né? Mas é o pior, a gente pagou, tá ligado? É 89 pila, velho. 89 pila o jogo, velho. E aí?